Ah, tá legal! Vá representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau. Sou Eugênia Ana dos Santos, sou mãe e minha, sou uma cidadã negra brasileira. Jesus deve ter sido pelo menos um nome de cor. Disse mãe e minha, eu digo, sou Chica Xavier, sou uma cidadã negra brasileira. Fazer uma atividade, e aqui mesmo tem uma educação, tem o ensino do clube, tem o informática, tem o reforço e muito mais. Muito mais educação. Acredito que a educação integral, o entorno integral, que ela possibilita a criança muito mais tempo de convivência pedagógica, de troca, de relação, de aprendizagem. Pra gente, tá bom, né? Um, dois, três. Isso aí, parou, parou, descansa, descansa. Nossa, sem artista, sem artista, viu? Olha! Nunca assisti um cine clube, eu vou ver como é que é, eu vou ver se passa firme assim, muito equipamento. Aí quando eu vi, na primeira vez, esse projeto do Mais Educação, aí eu vi assim, puh, é massa, assim, tem que botar um equipamento assim, que reflete luz, que passa filme no quadro, quadro, quadro de escrever, piloto da professora, bota lá, aparece, muito massa. E aqui no cine clube passa útil de filmes brasileiros, a maioria? É, a maioria, quase todos, quase todos, nunca vi. É, foi bem interessante porque o material é voltado pra criança também. Porque não é uma coisa de passar um filme apenas pra, um filme de sessão da tarde pra criança ver, pra entreter, não. Tem todo um fundamento, entendeu? São curtas, que hoje em dia, quem vê curtas hoje em dia? Quase ninguém vê curtas. E essas crianças estão tendo oportunidade de ver curtas. É um trabalho sério, tem um trabalho voltado realmente pra educação. Não é só o assistir o filme, é um discutir também o que foi visto, como foi visto. Deixa pra ver, primeiro dia, vamos falar um drama roda, antedคร áreas, tem um trabalho muito bom, é um filme. Iniciar o filme apenas pra fazer. E esse lugar tudo bem? Não tem um reflete, eu vi que não tem uma информação, Música 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 Quem sentiu saudades do Cineclube? Eu! E qual zumbi vocês mais gostaram? O homem que mata ovo, 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 o seu cadastro, o que? O que mudou na escola depois que começou a frequentar as aulas do Cineclube? A gente aprende a respeitar os mais velhos, fazer até as coisas mais diferentes. E a hora do que? É de português, ainda bem que eu terminei de matemática, porque as meninas ficam em tal lado, a gente tem que ir lá. O que é um negócio de guerra? Antônio é um nome muito esquisito, não é nome de soldado não. Antônio, tem que ser um beijo. Eu amo o Cineclube, Cineclube. Com as crianças. Mas eu comecei a perceber o respeito dos outros, os que estavam de fora, para com o Cineclube. O meu grupo, que é o grupo 5, até então não entendia por que que chegava no refeitório, tinha uma tela lá, estava sendo exposta. E eu conversava com eles a respeito de a gente ter respeito para aquele momento, que é o momento de educação também. Então, eles passaram a entrar na cantina em silêncio, que era uma coisa um pouco difícil, não acontecia. Eles entravam conversando, saíram da fila, e a gente tinha que lhe dizer, olha o fio. E chegou um momento que isso não precisava mais. Eles já estavam entrando no refeitório, percebendo que ali ainda é o momento, ali é o momento de educação. Assim, eu sempre ajudo, porque é uma coisa que eu vejo de resultado. O trabalho de Bruno achei válido para mim também. Até porque vieram alunos perguntando, quem foi Pixinguinha? Professor, quem foi Pixinguinha? Carol mesmo veio perguntando. Quer dizer, tem um retorno também, não só na aula do Cineclube, mas acho que em outras aulas. O que é mais importante é ensinar a pensar. O provocar, não é nem ensinar, provocar o pensar ou refletir. Porque, na verdade, não existe essa coisa de ensinar mesmo. Então, a gente tem a condição de provocar no aluno essa possibilidade. Mais representadores? Oi? Estão mais representadores? Estão mais representadores. A turma da manhã tem essa característica de perguntar mais, questionar mais. Isso aí de ver como está trabalhando com o texto, com a parte de interpretação. Vai além do que o livro didático coloca de questões para eles. Eles sempre perguntam, recorrem mais ao dicionário, por exemplo. Hoje, eu acho que não é só crianças, não. Quem hoje viu 50 curtas nacionais, 50 filmes nacionais, e no caso das crianças voltadas até para a faixa etária deles mesmo, eu acho uma proposta válida, eu acho que realmente merece continuar. Até pelo público que frequenta, dos alunos, que não foi uma quantidade pequena, eu dou total aprovação a isso. Então, o siniclo dele é uma experiência que recomendo. As crianças participam, participam porque gostam. Aplausos. 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 ser o Cine Club. Então o Cine Club é muito mais do que assistir, do que ver. O Cine Club é uma forma de participar, de ganhar uma cidadania, de ganhar autonomia, de reivindicar direitos. É uma forma de obter realmente sacrifício. Eu quero mais trabalhar com a professora e com o senhor. Obrigado.